Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Música Olha a cocada Música Olha a cocada Música Música Este é o seu Antônio de Oliveira Ou Antônio da Cocada Natural da cidade de Itaperuá Mas mora aqui em Patos há 14 anos Com 61 anos de idade Ele sobrevive financeiramente através do coco Eu armei condições para comprar terreno e construir É com dinheiro de cocada Há mais de 20 anos Essa é a rotina diária Descascar a fruta Música Ralar o alimento Música Colocar açúcar E levar ao tradicional fogo a lenha Música A sobremesa dele é famosa Minha cocada sempre é sucesso Sempre as pessoas Compram para levar para outras cidades Para muitas capitais Daqui do Brasil E já levaram até para a Itália E nesse processo de fazer a cocada Tudo se aproveita Inclusive a água do coco Música 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 Tá gostosa viu Segundo o homem da cocada O segredo está no ponto do alimento E é claro Não pode parar de mexer Música Mas nas horas vagas Seu Antônio é doutor Mesmo só tendo estudado por pouquíssimo tempo Apenas seis meses O cocadeiro também escreve provérbios, frases e músicas Um dom que ele acredita vir de Deus Deus te escolheu para viver na glória Deus te escolheu para ser um vencedor Deus te escolheu para viver no amor Deus te escolheu para viver na luz Deus te escolheu para viver na presença dele É para ser feliz que Deus te escolheu E como é que uma pessoa que estudou apenas seis meses consegue escrever? Olha, é uma graça de Deus, né? Porque eu escrevo, lê E é uma graça de Deus Porque tem gente que tem estudo E não tem a capacidade de escrever o que eu escrevo Eu não estudei quando eu era novo Porque venho de uma família pobre Eu comecei a trabalhar muito pequeno, né? Que eu nasci em Itaperuá Aos oito anos de idade, mais ou menos Eu comecei a trabalhar na agricultura Atualmente, ele assina as obras como Antônio Doutor E vende todo esse material desde 2014 Vendo os livros também Mas o que eu mais vendo é adesivo O amor pela arte de escrever Desperta um sonho nele Ou de ter o seu trabalho reconhecido O sonho que eu tenho é De gravar um CD com minhas músicas Também Tem um livro feito por uma editora, né? Eu gostaria muito As palavras que saem da boca de um sábio Servem de alívio Para os que estão aflitos e atribulados São como a brisa Depois de uma tempestade A prosa está boa Mas o senhor Antônio ainda tem que cortar a cocada E sair para vender Ele disse que consegue comercializar Cerca de 100 unidades por dia Cada uma custa um real Basta experimentar uma única vez Para se tornar freguês Comece bem o seu dia Com um delicioso café da manhã E aquele pão quentinho Preparado especialmente para você Na Panificadora São Vicente Tortas, bolos, salgados, sucos Delícias que vão te deixar com água na boca Panificadora São Vicente Aberta de segunda a sábado Das 5h às 19h Então, o que é que precisa ser? O que é que precisa ser? Obrigado.